Eu sou o Sérgio Savian e você está no meu site, que é sergiosavian.com.br E hoje estamos aqui para falar de um assunto que é, existe a pessoa certa? Lógico que é importante a gente fazer boas escolhas. Eu entendo que para você fazer uma boa escolha nesse sentido do relacionamento amoroso, tem que levar em consideração três fatores. O primeiro deles é a atração física. Quer dizer, você tem que achar gostoso, beijar, abraçar. Você tem que ter esse tipo de atração, fazer o sexo. O segundo fator importante é a questão afetiva. Isso significa o quanto você se sente bem junto da outra pessoa. O quanto que a outra pessoa lhe é familiar. E o terceiro aspecto, que também é muito importante, é o papo que você tem com essa pessoa. Quer dizer, a sua afinidade intelectual, as coisas que vocês fazem junto, a troca de ideias. A hora que você tem esses três fatores juntos, é um bom parâmetro para fazer uma boa escolha. O problema é que tem gente que se escolhe muito, escolhe tanto que acaba sozinho. Esse negócio do amor ideal, do par perfeito, é uma ideia que foi muito difundida pela literatura, pelo cinema, televisão e música. Só que é muito complicado isso, porque não tem ninguém perfeito que responda a todas as suas expectativas. Eu prefiro acreditar que existe um amor possível, um relacionamento possível, que é construído por pessoas normais, que são imperfeitas, como todos nós somos. Agora, se você pretende construir um relacionamento legal, é importante que você aprenda a desenvolver sua inteligência para se relacionar. É isso aí. Bem-vindo e até lá.